O que é que eu vou resolver com a história do fogão da minha sogra? Ou ele vai funcionar, ou então você vai ter que comprar outro. É que na verdade, sabe o que pegou fogo? O óleo que estava dentro da frigideira, né? É. Não é, Beto? Mas se danificou alguma coisa. Do jeito que foi o fogaréu. Ó, óleo, óleo, queimam. Tá bebendo não batendo sono. No final de semana passa tão rato. Eu vou vir com almorre, Beto. Tia, põe essas pernas pra cima, hein? Não precisa comer ou não, amor? Ah, se depender de mim, não precisa comer, amor. Não, eu coloco. Amanhã de manhã ela já desenchou bem. Amanhã de manhã já desenchou bem. É que eu fiquei muito tempo sentada com as pernas pra baixo. Óleo, óleo. Vamos lá. 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 Vamos lá.